Embora eu não seja contra você usar o joguinho de forma gratuita, não legítima, muitas empresas se incomodam com isso. E a gente já falou sobre esse assunto, é um assunto muito extenso, eu não quero entrar no método se realmente é certo ou não, mas o fato é que muitas empresas acabam pegando e colocando dentro do seu produto alguma forma de detectar se você está usando o seu produto de uma forma errada, se você está fazendo o Jack Sparrow da vida, e tentar aplicar alguma punição, alguma trollagem e fazer alguma coisa com você. Muitos jogos fazem isso de uma forma até inteligente, às vezes cômica, ou às vezes que atrapalha um pouquinho mesmo a sua vida. Então hoje nós iremos falar justamente desses jogos aqui, e antes de começar o vídeo eu quero avisar que esse vídeo é uma parte 2, eu vou deixar o link da primeira parte na descrição, se caso você sinta falta de algum jogo, eles não vão estar aqui, eles vão estar lá. E se você quiser concorrer a um PS5 ou a um Xbox Series X, acesse o primeiro link na descrição para você saber como participar. E também está rolando aí para você ganhar, chances de você ganhar 0800, um Oddworld e um Outriders no PC e no Playstation. Então se você quiser concorrer, acesse aí também o primeiro link na descrição para você ir para a postagem. Esse é totalmente 0800, então vai lá, participe. Então vamos falar desses joguinhos. Bem, antes de a gente começar a falar dos joguinhos eu preciso falar uma coisinha. Não é porque esses métodos que foram colocados aqui, quer dizer que se você baixou o jogo desta forma, ilegal, no Piratation, você vai acontecer, vai acontecer isso com você. Isso porque geralmente são nas primeiras levels ali, onde os caras acabaram de quebrar o jogo e tal, e aí acaba passando esse tipo de coisa. Depois eles consertam, eles conseguem burlar esses esquemas do jogo de trollar, e acaba que muita gente acaba nem vendo isso acontecer, mas elas acabam acontecendo. E vamos começar com o jogo Command Conquer. O Command Conquer é um jogo de estratégia e batalha em tempo real, e nossa, como eu joguei esse jogo lá para meados de 2000. E nesse jogo aqui, ele tinha uma medida, só que era uma medida aplicada de uma forma meio ruim, e eu vou explicar o porquê. Embora a ideia fosse até bem trollável dos caras, né? Porque, por exemplo, você estava jogando, e às vezes depois de um determinado período, simplesmente tudo nos cenários explodia. Suas construções, suas tropas eram destruídas. Então, tipo, você perdia o jogo automaticamente, você perdia a partida. E a galera que usava esse programa de forma ilegal, ficava assim, Ah, o que está acontecendo aqui, meu amigo? Só que tinha um grande problema, porque o Command Conquer, às vezes, né, o Red Alert 2, isso acontecia com cópias legítimas do jogo. Então não tinha gente que comprou, estava jogando, e do nada o bagulho explodia, velho. Então, não é, tipo, foi feito para trollar, mas acabou que teve gente pagando pato também. Por isso que ele não foi aplicado de uma forma muito boa aqui, né? Eles acabavam detectando errado. Eu não sei como que era o sistema para poder detectar isso, mas, às vezes, acontecia. Tem relatos de pessoas que estavam usando cópias legítimas do jogo, e aconteceu. Olha que louco, né? Mas, em geral, era uma trollagem interessante. Imagina, você perdia a partida inteira. É, eu ia ficar triste. Esse tipo de medida acabava até acontecendo em muitos jogos, porém, hoje, isso já é mais impossível. No Metal Gear Solid, você tinha um determinado momento do jogo em que você precisava achar a frequência de áudio para conversar com a Meryl. Se você nunca jogou Metal Gear, você conversa com os personagens, e você tem frequências no rádio que você precisa colocar ou descobrir para conversar com tal personagem. E aqui, no jogo, você ficava travado, porque você ligava e o cara falava, ó, está atrás da capa do CD. Você conseguia um CDzinho dentro do jogo, um item, e falava que o código dela estava atrás da capa do CD. E você ficava maluco e não achava. E muita gente travou na época sem saber a frequência para ligar para a Meryl para dar continuidade no jogo. Acontece que o Kojima, na verdade, até quem tinha cópia legal desse jogo ficou meio perdido na época, porque na capa do CD do Metal Gear, você tinha várias screenshots, e lá numa das screenshots, você tinha uma conversa com a Meryl. Era até meio pequeno, e que mostrava a frequência. E aí você tinha que colocar, ou seja, você tinha que olhar, olha o que o cara fez, o Kojima faz. Você tinha que olhar atrás da capa do CD para achar a frequência. Eu achei isso muito tosco. Mesmo você tendo a cópia original, você às vezes travava. E tipo, na época, né, se você não tinha nenhum amigo que sabia uma revista, chorava. Você ficava preso ali sem saber fazer nada. Ainda mais na época aqui no Brasil, que ninguém tinha um PS, um original. Então você ficava, caraca, mano, tipo, você não tinha um Google. Que com o Google você resolve isso em 10 segundos, né. Hoje com os emuladores aí, também a galera acaba ficando perdida, mas um Google resolve. E na época não era assim. E você ficava perdidaço. Tipo, praticamente você não conseguia progredir o jogo, porque você não tinha o código atrás do CD. Você ficava dependendo de boca a boca, de amigos falando, ou de revistas. E se você desse essa sorte, era triste. Mas foi uma medida até meio efetiva para trollar a galera, né. Vamos combinar. E puxando o mesmo bonde, a gente tinha o Prince of Persia. A época que ele ainda era side-scrolling. Lá nos anos 80, se eu não me engano. Anos 80 era pior ainda para achar informação. E tinha um determinado momento do jogo que você tinha que pegar as poções em ordem ali. Cada poção tinha uma letrinha. Você tinha que pegar essas poções. Se você errasse, você caía, tipo, no precipício, você falecia. E essas letras aí eram correspondentes ao código do jogo que você teria na sua cópia. Talvez original, né. Se você não tinha, é, então. E esse Prince of Persia era tão lindo na época, velho. E, tipo, era bem avançado a questão de visuais, de animação do personagem. Por causa que usava rotoscopia. E eu imagino a vontade da galera de jogar e chegar a ser parado na parte do jogo. Simplesmente você tinha que ter o código. E se o cara não comprou, é. Aceitava, ou também esperava dicas e amiguinhos para ajudar. Como tudo nessa época. Como é bom ter uma informação rápida hoje em dia, né. É bizarro. Outro jogo que tinha um sistema para dar a leve trollada no jogador foi GTA. E a gente não precisa falar que o San Andreas talvez foi um jogo do GTA. Mas aí no Spiratation da vida. Mas, consequentemente, o GTA 4 também. E no GTA 4, o que acontecia? Simplesmente o jogo te deixava tonto. Porque ele, do nada, começava a chacoalhar a câmera. E a câmera não era uma chacoalhada de leve. Era um bagulho que você ficava olhando muito tempo. Pelo menos, para mim, me dá até dor de cabeça. E o controle do carro ficava meio zoado. O carro se acelerava do nada. Às vezes pegava fogo. Começava a sair fumaça. E do nada pegava fogo o carro. Era muito louco, né. E muita gente que jogou. Como esse cara aí que foi no fórum do GTA perguntar. Por que isso estava acontecendo. E falou. Muita gente estava relatando esse problema. Ele descobriu pela galera. Que ele não estava usando o joguinho de forma certa. Ele pegou e baixou uma cópiazinha divertida. Para jogar na seção da tarde. E aí, o jogo estava essa trollada. E era bem ruim. Porque você não consegue jogar com aquela câmera chacoalhando. Sei lá, 20 minutos depois eu vou ficar tonto. Eu vou cair, desmaiar aqui. Porque não dá, velho. E ainda mais o carro zoado. Sem se controlar no carro. Deve ser uma das piores coisas. Era bem troll. Mas depois saíram o patch contornando isso. E muita gente nem jogou de forma errada. E nem sequer aí pegou esse problema. Mas acontecia. E para finalizarmos. Nós temos Dark Souls. Olha que interessante. Embora Dark Souls não puna tecnicamente pessoas que usam o seu programa baixado de forma ilegal. Eles puniam quem estava jogando o jogo de forma ilegal. O que aconteceu? Quando Dark Souls 1 saiu lá no Japão. Como acontece até os dias de hoje. Logistas acabam recebendo o jogo antes. Isso é normal. E aí acaba que o cara vende. E as pessoas às vezes conseguem 3, 4 dias antes um jogo. Já aconteceu muito aqui. O jogo tipo 4 dias antes de sair. 5 dias antes de sair. Tem gente fazendo live na Twitch. E muita gente acaba dando essa sorte. Porque eles precisam enviar antes para os lojistas. Para o jogo sair na data certinha e estar nas lojas. E acaba que algumas pessoas conseguem o jogo antes. E aconteceu isso com o Dark Souls lá no Japão. Muita gente queria o jogo. Pegou o jogo antes. E foram jogar. Só que a FromSoftware fez o que? A galera que jogou e ficou online. Eles começaram a invadir com um Dark Phantom. Chamado FromSoftware. E isso até virou matéria na época. Embora eu não tenha achado vídeos disso aqui. Você tem matérias que relatam bastante isso. De invasão de Black Phantoms. Nível tipo 99, 100 e pouco. Ou level tipo bem alto. Para o padrão. E que se você fosse enfrentar você ia falecer. Então você era invadido por esse Black Phantoms. Que diziam que se chamava FromSoftware o nome deles mesmo. Que era justamente para te matar. Para te ferrar. Para você ficar falecendo no jogo. Ficar frustrado. E a galera ó. Não sei o que está acontecendo. Imagina o japonês lá jogando Nandedesuka. Tipo um cara boladaço. O que está acontecendo aqui meu amigo? Como que fala Nandedesuka meu amigo? Não sei. E aí né. O cara era trollado. Então eles fizeram uma trolladazinha. E muita gente deve ter falecido ali jogando online. Sendo invadido pelos Black Phantoms. Foi uma jogada interessante para trollar a galera que conseguiu o jogo antes. E meus queridos esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. 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 Fui.